E aí galerinha, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui pra vocês Galera, fazendo um vídeo aqui do Eagle Né? É... Tava fazendo uma atualização nele, galera Porque eu tava testando aqui Acho que eu tava numa atualização Como vocês sabem, eu não fico atualizando o aparelho O tempo todo por qualquer coisa Entendeu? Enquanto pra mim tá funcionando bem Eu não atualizo Então passou um bom tempo guardado aí Acho que eu não tinha feito faz tempo que faça um vídeo dele Entendeu? Mas hoje, fui ligar ele Ele tava marcado Os canais em tudo certinho Mas não tava liberando Então fui baixar uma atualização Que era a melhoria dos dois sistemas E agora realmente Tô testando aqui, todos os canais Tá funcionando normal, tudo tranquilo Tá ali, ó Armazenando ali pra vocês verem Fica um nomezinho assim Depois volta, ele abre sozinho Só você aguardar, vocês vão ver aí que ele vai voltar sozinho Olha aí Então, realmente Tá funcionando Tranquilo Entendeu? No meu aqui tá rodando normal Só tem Só aquela demorazinha mesmo Do delay Alguns são até rápido Até abre rápido Outros Demoram mais um pouco Mas Pelo que eu tô vendo aqui Tá tudo certinho Tô tranquilo Só informando pra vocês como tá 163 Caso vocês tenham alguma estabilidade também Eu recomendo ir pra última atualização Que saiu Então atualizei E voltou a funcionar normal Não tava liberando Né? E no site aqui Do nosso Nosso amigo aqui Johnny Ó Zemanique Tava funcionando normal Na atualização aqui Ele informa que realmente Era pra melhorias Né? De conectatividade E realmente Quando atualizei aqui Ficou funcionando perfeitamente Tanto é que tá com pendrive É porque eu tava atualizando Ele testando Pra ver se realmente Tinha voltado Porque só tava marcado Mas não abria nada Nem os SDs Entendeu, galera? Mas como tá lendo agora Bom, galera Agora nessa Depois de atualizado Realmente O aparelho tá rodando Muito bem Até agora Não vi nenhum Tipo de trava Nem nada Tô usando Como vocês sabem O Ben A3 Que é o único Que eu uso aqui Então Vocês já sabem Quando vocês veem Que eu mudo alguma coisa Eu boto aí O nome do SAT Entendeu? Mas tá rodando Tudo tranquilo, galera Então é isso Vou ficando por aqui, galera Um forte abraço Só deixando vocês informados A última atualização Tá rodando muito bem Tamo junto Valeu